Há dois anos atrás, tava uma moda acontecendo de vários canais estranhos serem lançados ao mesmo tempo. Existia um canal que previa a morte de famosos e era com 100% de certeza. Os vídeos eram postados, sabe? Todos os vídeos que estavam lá, realmente meio que o cara acertava. O outro canal que fez muito sucesso foi o Countdown. Um canal que o maluco postava vídeo todos os dias com uma contagem regressiva e começou no centésimo dia. E a gente esperou dia após dia, cara, até chegar no vídeo número zero. Só quem viveu aquela época, mano, sabe como era incrível realmente aqueles canais, sabe aquelas curiosidades sobre o YouTube. Entretanto, agora esse canal Countdown voltou, cara, e não só isso. Ainda faltam horrores de dias ali pro dia zero, só que eu aparentemente, eu acho, né, que eu descobri, cara, o que vai acontecer quando terminar aí essa contagem. Na época, todo mundo criou um milhão de teorias, o que que poderia acontecer ali depois daquela contagem regressiva acabar, ninguém tinha muitas certezas de nada, mas era simplesmente incrível, cara, a cada vídeo ali ficar vendo os comentários das pessoas, sabe, cada vez mais ansiosas. Meio que criando uma história sobre tudo isso e tal, era muito divertido. E quando tava chegando no final, então as pessoas começaram a ficar tristes, tipo, meu Deus, depois de 100 vídeos, depois de 100 dias. A gente tá todo mundo reunido e tá finalmente chegando o grande momento. A maior teoria mesmo que todo mundo pensava é que realmente ia ser uma pegadinha. Tipo, depois de 100 dias ali, não tem nada, por exemplo. Porque as pessoas lá pelo dia 90, pelo dia 80, sabe, bem no começo mesmo, elas estavam malucas pra descobrir o que que era. E uma das teorias, a principal ali, cara, se fundava em basicamente descobrir qual dia que seria postado o vídeo número zero. E pelos cálculos, todo mundo descobriu que seria justamente no dia 1º de abril, que coincidência, né, o dia da mentira. E o cara foi tão gênio, cara, ele realmente marcou tudo direitinho, porque ele realmente começou a postar ali 100 dias antes do 1º de abril. Pra deixar todo mundo ansioso totalmente. Acontece que como as pessoas haviam descoberto, então, que será que vai ser uma pegadinha de 1º de abril, né, se tornou mais interessante ainda, porque ficou essa curiosidade. Será que vai ser uma pegadinha de abril, ou isso também é uma pegadinha? Que se for uma coisa que a gente não espera, já que agora eles sabem que a gente tá esperando uma pegadinha. Só que, no final das contas, pessoal, sim, cara, foi uma pegadinha e foi um rick roll. Aquela música que simplesmente a gente odeia ouvir, cara, porque geralmente a gente é trollado quando cai nela. E na moral, esse cara eu considero um gênio, eu queria muito ver uma plaquinha do YouTube dele, porque sim, ele tem uma placa de YouTube escrita countdown. Só porque ele contou de 100 até 0, cara, e no fim ganou todo mundo. Imagina que legal, alguém chega na casa dele e pergunta, mano, e ele conta essa história? Só que agora o cara não desistiu e ele quer fazer de novo. Algumas pessoas ficaram se perguntando o que iria acontecer, sabe, quando chegasse no zero, se o canal ia ficar parado ou se ia acabar. Eu vi um cara falando, mano, isso aqui também seria bem criativo, que ele ia começar, tipo, com menos 1, menos 2, menos 3, até o infinito. Seria interessante, mas não, pessoal, o canal tava parado e do nada ele voltou. Em breve, aqui, esse aqui, olha só, foi o primeiro vídeo com uma ampulheta. A mesma ideia da última contagem, só que um pouquinho diferente. E o dia 100, então, apareceu finalmente, nossa, que nostalgia. Agora, o som mudou antigamente, era um pouco diferente, sabe, e hoje em dia parece que tá mais assustador. Mas, dessa vez, gente, na verdade, a gente não vai precisar esperar os 100 dias pra saber o que vai acontecer, porque eu meio que já sei. Eu tenho uma investigada e simplesmente eu descobri, cara, eu confesso que talvez seja um pouco decepcionante. Bom, se a gente for fazer uma investigação assim, cara, a gente tem que começar pela teoria anterior, que é a lógica lá de contar os dias. É claro que, dessa vez, não tem como ser uma pegadinha de 1º de Abril, sabe, até porque a gente tá em Maio, e daqui 100 dias, definitivamente, não vai ser em Abril. Mas, na verdade, já fazem 41 dias que ele tá postando, ou seja, também o dia 69 já foi postado, e é claro que é o melhor de todos. Mas, daqui 59 dias, como é que vai ser? Como eu tô gravando esse vídeo aqui depois da meia-noite, no dia 30, pessoal, então a gente coloca isso aqui no Google. Daqui 58 dias, vai ser que dia? A resposta, então, 27 de Julho. Mas, o que diabos tem em 27 de Julho, mano? Será que, sei lá, é o aniversário de alguém que tá vendo esse vídeo aqui? Procurando no Google, olha só, datas comemorativas desse dia. Aparece, olha só, Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho. Tá bom, eu acho que definitivamente não tem nada a ver com isso, até porque é nacional, né, aqui do Brasil. O que acontece mundialmente dia 27 de Julho? Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Tá bom? Com certeza essa data aí é muito importante, muito legal, mas é óbvio que não tem nada a ver com o Cautodown. Então, eu fui atrás de algumas informações ali sobre o Rick Rowe, e vocês sabem, certamente, seria mais uma vez na cara uma trollagem desse jeito. Eu entrei aqui na música no YouTube pra ver a data de postagem, porque vai saber, sabe, se teria alguma coisa aí relacionada, o aniversário, mas não. Aparentemente, o Rick Rowe foi postado dia 25 de outubro. Então, eu procurei pelo nome do Rick Astley no Google, que é basicamente o criador da música, e adivinha? Não, ele também não faz aniversário nessa data, e ele com certeza também não tem mais 27 anos, sei lá. Eu tava procurando realmente tudo com 27, então foi nesse momento que eu fui ver a descrição lá dos vídeos. E cada vídeo tinha uma descrição diferente, com um monte de números diferentes e estranhos, sei lá, que não se combinam, sabe, e realmente eu não vi nenhum significado ali. Eu fiquei um tempão pensando e não me veio nada na cabeça, pode ser algo que ele tá fazendo então, gente, pra enganar a gente, será na verdade? Porque eu me dei conta, cara, de uma coisa que eu tinha deixado passar. Será mesmo que o Rick Rowe foi criado dia 25 de outubro? Porque essa foi a data que foi postado no YouTube, porque na verdade é muito mais antigo, né, e exatamente. Pesquisando no Google, olha só, quando que a música Never Gonna Give You Up foi lançada? Em 1987, em 27 de julho. Exatamente então, dia 0, o cara vai cair justamente no aniversário do Rick Rowe, e certamente, será que vai ser mais uma trollagem? Será que ele colocou justamente essa data aí pra que as pessoas pensassem isso, e ele vai mostrar algo totalmente diferente? Eu não sei, cara, eu não faço ideia, eu acho que a gente vai ter que esperar pra ver e vai ser bem legal. Mas eu confesso que talvez seja um pouco frustrante, sabe, ter a possibilidade de ser outro Rick Rowe, porque parece meio sem graça, não sei. Mas, de qualquer forma, cara, esse canalzinho aí, cara, maravilhoso, me lembra de tantos momentos legais, sabe, de tanto tempo atrás. E que, sei lá, é bem legal falar sobre, né, cara, como o tempo passa rápido. Agora o que nos resta é esperar, então, bom, quando chegar no dia 0 eu vou fazer outro vídeo, tá bom? Mas, por enquanto, a gente fica por aqui, até lá e tchau!